Olá, meu colega corretor! Eu me chamo Antônia Oliveira, sou corretora de seguros, especialista em seguros de vida. Embora tenha essa carinha de novinha aqui, tá? Já tenho mais de 10 anos de experiência no mercado e hoje a convite do CQCS, que é um canal que eu gosto e admiro muito, eu vim aqui compartilhar uma dica com você. E não é uma dica qualquer, tá? É uma dica preciosa. E pra falar sobre ela, eu quero compartilhar também uma historinha aqui com vocês. Eu faço parte do Conselho de Corretores da Liberty Seguros. E na nossa última reunião presencial, que foi em março do ano passado, lá em Porto Alegre, eu fiz uma espécie de entrevista com colegas aí que estão há 10, 15, 20, 30 anos no mercado, corretores veteranos mesmo. E eu perguntei pra cada um deles o que eles fariam de diferente se eles pudessem começar do zero com a experiência que eles têm. E todos responderam a mesma coisa. Todos eles disseram que se eles pudessem começar do zero, voltar lá atrás, eles teriam começado construindo uma carteira de seguros de vida. E isso, gente, porque eles hoje têm o maior percentual das suas carteiras com seguro de automóvel. E nós sabemos que é o seguro de vida, que é a carteira vitalícia, que garante uma tranquilidade para o corretor no futuro. Então, se você está começando agora, já comece a construir a sua carteira vitalícia, diversifique a sua carteira, não venda só um produto. E se você já está há alguns anos no mercado e ainda não observou essa oportunidade, passe a enxergar para daqui cinco anos, talvez, você não desejar ter começado há alguns anos atrás, assim como os colegas lá do Conselho de Corretores. E, gente, o seguro de vida, ele não serve só para construir uma carteira vitalícia, tá? Ele serve para você, meu colega corretor, exercer o seu papel social e ajudar a proteger muitas pessoas e a proteger muitas famílias. Espero que essa dica tenha feito sentido para você. Um grande beijo e bons negócios!